Oi, pessoal! Antes de começarmos o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história das Olimpíadas? Os Jogos Olímpicos são competições muito antigas que tiveram origem na Grécia, na cidade de Olímpia. Essas competições levavam em conta a força, velocidade, habilidades e movimentos. Passaram a acontecer de 4 em 4 anos. Este ano está acontecendo em Tóquio, no Japão. Existem alguns símbolos olímpicos. Vamos conhecer? Aros interligados são formados com 5 cores, azul, amarelo, preto, verde e vermelho, que representam a união dos continentes. A tocha olímpica percorre diversos países até chegar na Pira Olímpica, no dia da abertura. Os mascotes são personagens criados para manter um vínculo afetivo com os torcedores. As medalhas são usadas nas premiações dos atletas e podem ser classificadas em ouro, prata e bronze. Vamos conhecer algumas modalidades? Natação Ginástica Ciclismo Basquete Vôlei Tênis Futebol Atletismo Jogos paralímpicos São competições realizadas por atletas que possuem alguma deficiência e são adaptadas de acordo com a necessidade. O Brasil participou da maioria das edições das Olimpíadas. Vamos torcer para os atletas do nosso Brasil? Agora me conta, qual é o esporte que você mais gosta? Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau